Fala galera o que que está falando aqui aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de só caminho de 2018, o livro é esse galera tem que deixar vocês se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí, compartilhem nas redes sociais, com seus amigos também galera, seguem aí nas redes sociais ó tá tudo aí na descrição, galera no último vídeo gente fez ali nossa nova eu falei aqui ó com a equipe do Liverpool jogamos dois jogos ali pelos amistosos, fui aqui ó contra a equipe do Bolto e também contra a equipe do Sheffield, o Sheffield conseguiu a vitória mas contra o Bolto a gente não foi muito bem, bora tentar aqui ganhar aqui ó para a equipe do Fulham e depois aqui contra a equipe do Everton, botar o time em reserva contra o Fulham e o time em titular aqui contra a equipe do Everton, bora tentar essas duas vitórias aí para tentar estrear aqui também ó para o campeonato aqui ganhando ali para a equipe do Everton, o Everton tá ali certo, não começou ali ainda a temporada, bora tentar começar aqui com a vitória contra o Everton, então olha pro jogo, já fiz algumas mudanças aqui no nosso time, botei aqui ó a equipe reserva ali para jogar ali contra a equipe do Fulham, botei aqui ó Solange aqui, tirei aqui Firmino, amorei dos jogadorzinhos que a gente jogou ali contra a equipe do Bolto, e aí temos alguns jogadores aqui ó cansado aqui no banco, mas não vou colocar eles, só vou colocar esse aqui que estão descansados, assim ó tem esse Ivan Durk aqui também, bora até esse Matipa aqui que tava esquecido de colocá-lo, pronto é só essa mudança ali, bora pro jogo ali contra a equipe do Fulham, e pra contratação a gente não tem de hora, a gente só tá aí com 19 milhões ali e 334 mil ali, então por enquanto aí não vou contratar ninguém não, bora tentar aqui alguma coisa aqui com essa equipe que a gente tem galera, assim ó, bora ver aqui o mesmo treino aí do último vídeo, então vou deixar assim por enquanto, se anseio alto ficar um, ficou baixo aí porque eu deixei no modo baixo, e se ficar muito baixo eu volto aí para o modo mais alto, então bora aqui por coisa, e é, esse é só nosso treino, teve só Firmino aqui ó, tá, Salah Firmino da equipe principal, esse Hinaldo aqui ó, e o Dindy Hinaldo aqui, Hinaldo joga na equipe reserva, então foi bem ali, vou ler o Mignot, nosso goleiro titular, e teve mais jogadores aqui na equipe principal, e aqui estão os demais jogos aí ó, pelos amistosos, cadê, a gente vai pegar ali contra a equipe do Fulham, mancha ó, não é só jogo aqui mesmo aí, fraco ó, é só jogo fraco aqui, ou mancha este City contra a equipe aí do Stoke City, ou a gente pega aqui o Everton, e aqui estão os demais jogos aí, se quiser ver, a gente vai com essa equipe aí, já tenho mostrado ela a vocês, sem a tática ó, mudei aqui a tática, aqui ó, nossa tática, botei aqui duro, variado, rápido, é muito defensivo, variado aqui no ataque, e em todo o campo ali a pressão do nosso time, agora sim, bora sim, agora a gente consegue aqui uma vitória contra o Fulham, cadê aqui ó, eles vão jogar de branco, a gente vai de vermelho, bora tentar essa vitória time, bora tentar essa vitória aí, com três atacantes, a gente no último vídeo jogou com três atacantes abertos, bora aqui, com três, com dois atacantes e um jogador ali para ligação de jogadas, então bora tentar essa vitória contra eles. E isso galera, rola a bola ali ó, vai começar o primeiro tempo ali contra a equipe ali do Fulham, bora ver se a gente consegue a vitória aqui ó, na nossa casa com a nossa torcida, dá para a gente conseguir aqui uma ótima vitória ali, contra a equipe aí do Fulham ó, tem um lance ali para a gente, o Gomes na lateral na ponta ali, curiosamente passar o primeiro gol, tá lá dentro do Fulham aqui, já começamos 1 a 0 a 0 a 0 de jogo ali contra a equipe do Fulham, começamos muito bem aqui no jogo aqui, contra a equipe, a gente deu um chute, um chute, agora a gente conseguiu ali fazer o gol, mais o lance ali, e o Chambé Lai na bola de bloco, pode ser tudo nas pães, do goleiro ali, Boton, é, reta final do primeiro tempo, tá jogando bem, a gente deu um, nove, sute contra mim, um deles, tem mais um lance ali ó, nesse finalzinho, do primeiro tempo e tem uma falta no meu campo, é, falta no meu campo ali ó, que a gente fez e o que que o juiz ali vai fazer, E tá amarelo ali para Kahn, nossa meu cabelo Kahn, esse aí final do primeiro tempo, 1 a 0 ali contra a equipe Então porra a gente deu 9 chutes contra nenhum deles, então dá pra gente conseguir aqui uma goleada aqui Mais difícil, a gente chutou, chutou, chutou ali e só conseguiu fazer um gol Aqui ó, esse Ding Ding aqui não tá jogando bem, bora mudar de lado aqui com o Solan aqui E meu campo tá bem na lateral aqui, a morena não tá muito bem Então bora botar esse Hobbs, cadê? Hobbs aqui ó, tá esse Hobbs aqui já de cara aqui nesse jogo Pronto, só essa mudança ali, bora para esse retante do jogo, bora esse segundo tempo ali contra a equipe do Fulham Esse é o reto final do jogo, tem um lança ali no meu campo para a equipe matar jogadas e matar jogada ali ó Nosso meu campo, nosso atacante aí, Ding Ding ali, bora ver o que tem o juiz ali, amarelo Bom, amarelado ali nosso atacante, bora fazer uma mudança aqui ó lá É, não tá bem, eles tão bem, tá pendurado, bora botar esse Mané aqui no time E vou adiantar aqui esse, não, ele não joga meu ataque, então vou deixar assim mesmo, só deixar a Mané ali pela fronte Como o segundo atacante, bora ali para esse atento do jogo ali contra a equipe deles Mas sim, reto final do jogo ali ó, 87 tem um lança ali pra gente Chambas lá, chuta nas mãos do goleiro ali Não tá, botão, é, goleiro botão ali da equipe do Fulham Ele vai acabar ali, 1 a 0 ali, a gente jogou bem, a gente jogou bem, mas não o suficiente ali para sair ali com placa elástico novamente ali Chambas lá em ali ó, chuta nas mãos do goleiro botão da equipe do Fulham Mas aí vai acabar o jogo ali contra a equipe deles Conseguimos a vitória ali, um azar ali pra Camargo ali contra a equipe deles Mas o importante é que a gente não perdeu Bora ver aqui ó, como é que foi aqui nosso dezembro ali Contra a equipe do Fulham Eu acho que foi um bom jogo, foi um bom jogo, só não foi Nossa data não foi muito mais eficiente 50 pontos ali de treinador, gente, o melhor do campo aqui foi Calavan ali Foi bem no jogo, não fez nenhum gol Ficou ganhando as bolas ali, na defesa ali, foi muito bem na defesa ali, tirando ali da equipe do Fulham Aqui ó, no A, a gente ficou ali com 55% passou a contra 43 deles No gol, chutamos ali, é, 14 chutes contra, não teve, no gol 6, estamos 9 contra nenhum deles E escantei o 4 contra nenhum, fomos muito bem ali contra a equipe do Fulham 2 cartões amarelo ali, para um atacante e o meu campo ali do nosso time E deixa eu ver aqui ó, como foi o desenho do nosso time É a nossa defesa aqui, só clava o mesmo ali, que foi bem na partida Solanka aqui, o único que fez o gol aí na partida A gente fez duas substituições, o Mané entrou bem E Robson também, entrou muito bem Bom, é uma boa notícia aqui esse Robson aí A gente vai precisar muito ele futuramente no nosso time Vou estrear ali contra a equipe do Everton E aqui ó, a gente subiu de nível ali, a gente é nível técnico 2 ali Ganhamos ali mais 4 pontos ali ó, para botar ali de habilidade aqui no nosso time Não vou colocar aqui ó, a gente botou aqui em Rio de Olheiros Então bora colocar aqui ó Tem aqui equipe técnica, bora liberar esse também aqui Na equipe técnica, se tem mais 2, mais 2 a gente libera esse... Ou isso aqui ó, é não, vou liberar que tem esse de 1 aqui E a gente coloca 1 aqui E o próximo a gente ganhar mais um ponto a gente coloca aqui também A gente libera esse coisa técnica aqui também ó Esse número aqui de Olheiros Seu número de Olheiros ali aumenta Beleza, a gente pode ali aumentar o nosso número de Olheiros ali para o nosso time Bora ver aqui ó, como é que está nosso time Eu acho que eu... é, vou botar aqui nosso time reserva Quando eu terminar, volto já pra gente ir pro jogo ali contra a equipe do Everton Aqui ó, nossa, nosso time cansou muito né Só nessa partida ali, nosso time reserva contra o Everton E assim já aqui ó, bora aqui pro treino assim ó Tem aqui a notícia aqui A época aqui vai começar aqui contra a equipe do Everton Bora, tentação vitória Dia 6 de 8 de 2017 Ali o jogo contra a equipe Aqui ó, temos o nosso treino também Sem onde eu estou, vou mostrar uma relação ali a vocês na nossa escalação Pode já ter a mesma coisa aqui do treino Não vou mudar E tem uma relação aqui pra mostrar a vocês A gente está precisando ali de um atacante de área ou um atacante ali que faça a função ali como segundo atacante Porque o que a gente tem aí, eles não joga como atacante ali na frente Aqui ó, deixa eu mostrar aqui a vocês Esse vídeo aqui que a gente tem, ó A gente tem essa lá que eles só jogam aqui mesmo Eles fazem um melhor desempenho aqui pelas pontas E esse mané também Eles jogam melhor aqui pelas pontas Então ele está precisando de um jogador aqui que jogue junto aqui ó Confirmino que faça uma função ali de segundo atacante Então, já que a gente não tem dinheiro para contratar jogador A gente está com 21 Mas praticamente vai dar para a gente contratar só um jogador ali Mais fraco do que esses que a gente tem aqui Então eu vim aqui, ó Eu vim aqui no nosso time Tem aqui jogadores emprestados Que a gente emprestou aqui, ó A gente tem que emprestar aqui Esse estúdio tem que origem E tem aqui esse Ioni aqui, ó Ioni ali que está emprestado Mas eu estava de olho aqui, ó Esse origem aqui, ó Eu acho que poderia ser uma boa aqui A gente pegar de volta ali Porque ele está emprestado agora para a equipe Ele está emprestado agora para a equipe do Wolfsburg ali E, ó, tem mais alguns jogadores aqui também, ó Tem esse Kittak também, ó Pode ser também muito bom Para a gente pegar aqui de volta aqui, ó Para recompor ali nosso meu campo E vai ser muito bom A gente tem muitos jogadores bons, galera Quem está emprestado aí E pode aí já ser um bom adianto ali para o nosso time Para essa temporada A gente pega esses jogadores aqui de volta Tem o Kittak também aqui, ó É um jogador muito bom também A gente pode trazer aqui para o nosso time Então deixa as sugestões aí Qual desses aqui a gente pode pegar para a nossa equipe principal Mas depois também a gente vai ter que emprestar Porque aqui, ó Nossa equipe B aqui não tem jogador muito bom aqui não Só tem jogador aqui ruim E aqui, os que a gente tem aqui A gente está precisando de jogadores para o ataque Então é assim, bora para o jogo ali contra a equipe do Everton E aqui, ó Tem a primeira rodada aqui da Premier League O Chelsea contra o Neucastle Bora ver quem vai ganhar essa primeira rodada O Alton Forte perde O Chelsea empata O Manchester City não jogou E o Tottenham consegue a vitória Aqui, ó E a nossa ex-equipa aqui A gente estava ali no Alton Forte perde Para a equipe do Middlesbrough Agora sim, bora ali para o nosso jogo contra a equipe aí Do Everton Bora, porque a mara que a gente consiga aqui estrear com o pé direito Aqui, ó Vou deixar assim o time Salah Firmino Manel É o time aí Principal Que o único time de bom que a gente tem aí Para jogar Eu deixei esse Robson aqui, ó Chegou muito bem ali Que a gente colocou no segundo tempo Então bora ver se ele vai fazer também aqui Bom desempenho No banco Eu vou lavar esse daqui, ó Temos esse American aqui, né Vou lavar com opção esse American aqui E Clavan também, né Bom Daí no saqueiro também, ó Vou deixar aqui No lugar desse Não Esse Matip ali é melhor Então bora deixar mesmo É o Matip Esse Souza foi bem Mas É Só as mesmas Questões aqui Ali vou deixar Bom Deixar assim o time Bora Pro jogo contra a equipe Do Everton Não vou fazer nenhuma mudança Aqui, ó A tática que eu deixei Foi essa aqui E As coisas aqui, ó De marcação de pênalti Escanteio Eu deixei assim Tiro livre Não vou deixar firme Não vou deixar firme Vou deixar aqui com Sala Marcação de cantos Vou deixar com Sala Também E Organização de jogada Vou deixar com É Vou deixar ele com o Henderson Aqui, ó O capitão Pronto Aqui, ó Henderson Deixar aqui com o Henderson Agora sim Bora pro jogo Ele vão jogar ali, ó De azul A gente vai ver Tem o Redrone ali O Alcott Bola Se ali É só esses dois aqui Com mais que eu conheço aqui Vai ser um jogo Muito difícil Ali contra a equipe Do Everton E isso galera Vamo ali contra a equipe Do Everton Aqui, ó Jogo na casa deles É um jogo Totalmente difícil Eu acho que tem vindo Uma vitória Contra o Fulham Então Bora tentar essa vitória Aqui também Contra a equipe E ó Tem um lance aí Pra gente Salar na cara Do gol Juntando as mãos Do goleiro ali Pico forte Da equipe Do Everton Começamos muito bem Aqui, ó Começamos ali Pressionando A equipe Do Everton E tem um lance ali Pra eles Ó O Cote Tocou de lado Olha o cruzamento Pega nosso goleiro ali Ó O Mignor Faz uma ótima defesa Também E tá O jogo lá E cara O jogo lá E que aqui Nesse primeiro tempo Aqui Contra a equipe Deu Tem um lance ali Pra gente Orvada de bola Tá A equipe Do Everton Vai sair na cara Do gol Nossa No canto Diretor da equipe Do nosso goleiro Uma serve Ali para a equipe Do Everton Começamos Não muito bem Aqui nesse primeiro tempo Só vem um gol Ali aos 19 minutos De jogo ali Contra a equipe Dezalim Bora empatar O jogo Tio Bora empatar O jogo Olha aqui A gente deu 7 chutes A gente tá bem 7 chutes Contra 2 Só não estamos Conseguindo ali Fazer o gol Contra a equipe Vai acabar o primeiro tempo É Fazer o primeiro tempo Contra a equipe Do Everton Não conseguimos aqui Passar Com a Vitora Nem empatar O jogo Contra a equipe Vê eles Mano Não tá indo Muito bem Bora tirar Vou colocar Aqui esse Jogou bem Aqui esse Esse chamber Então Bora colocar Ele aqui E é Só essa mudança Ali Bora para esse segundo tempo Para ver se agora A gente consegue Arrumar Algum golzinho Algo do empate E depois virar Ah não Os partidos já estão Nessa lhe preso Vê ó Coleman Cruzamento Tudo só Só rolo para a equipe Do Everton E a gente não tá bem Não estamos conseguindo aqui A formação ideal Aqui para o nosso time E marcação de cantos Com o P daqui Eu deixo aqui com Semberline E rendação ali Com organizações Jogadas Não deu muito certo Não Eu vou deixar aqui Com Semberline Aqui E Capitão Certo Vou deixar assim Nosso time Tá bem Mas não temos conseguido O que fazer Por ali para esse restante Do jogo Contra a equipe Do Everton Nossa Extremamente Dentro de casa E ainda perdendo Ali para a equipe Do Everton Não é muito bom Aqui Para a nossa carreira Tem um lance ali Para a gente Firminho Vai cruzar Cruzamento Tá lá dentro Ali está lá Finalmente Ele desencanta A gente diminuiu Ali para a calça 103 minutos do jogo Fogo time Fogo time Tá para a gente Conseguir esse empate Quem sabe Aqui a virada ali Contra a equipe Ali na nossa estrela Contra a equipe Do Everton Bom jogo Mais ou menos A gente jogou bem Mas não o suficiente Para conseguir a vitória Porque a gente chutou Chutou muitos chutes Ali vocês viram Pior que ó 14 chutes Contra a 4 Da equipe Do Everton Do Everton A gente não gol Acertamos 8 contra 4 Deles E esse canteu A gente teve 5 contra 4 Assistência Teve aqui ó Ali Assistência E o melhor em campo Foi o Salah Que fez 2 gols No segundo tempo Nosso atacante Eu acho que pode ser ali Sem controle O lugar dele No nosso time A gente está precisando Mesmo ali De um jogador Para criar jogador Vocês viram ali Que depois que a gente colocou Aqui ó É Samberlain Aqui ó Ele entrou muito bem no jogo Vocês podem ver aqui Ele entrou E a gente conseguiu ali Fazer 2 gols Duas assistências De firme Não foi Mas Ele entrou Nosso time melhorou muito Ali tirando ali No net do time Mané Não estava bem Estava jogando Uma pontuação 3 Ali E a gente depois Comandou Nosso time Melhor ali Contra a equipe Do Everton Ok ó Temos já mais jogos Aí Do Bornemult Aqui ó A gente tem um pontinho Só no campeonato Estamos aqui Em sétimo colocado ali Com um pontinho Só contra a equipe Que a gente jogou ali Contra a equipe Do Everton Mas no próximo vídeo Tem um jogo difícil Vai ser aqui ó Contra a equipe Do Watford Depois ali Contra a equipe Do Asterham Então deixa aí Suggestões aí Qual jogador A gente pode trazer Aqui ó Da equipe B Deixa aí Qual desses aqui A gente está aqui Lendo Tá A equipe Que está aqui Emprestado Tem alguns jogadores Aqui Que pode ser muito bom Acho que Esse Aquele jogo Ah não O meu campo Defensivo Esse Markovic Então a gente Ainda precisando aí De meu campo Ali de violação Se a gente não Tiver aqui ó A gente Vai ter que Contratar o meu campo Aí Para o nosso time Esse Eu acho que esse É Joga só o meu campo Ali mesmo Aqui Esse aqui Tá Então a gente Pode ir em busca De um meu campo Ali Para o nosso time A gente Também pode até Vender alguns jogadores Desse aqui ó Que a gente tem Aqui ó Tem muitos jogadores Aqui Que se a gente For usar A gente vende Tá Tensinho Próximo vídeo Bora tentar Nessa vitória Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixe a você Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galer Deixe seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau